Boa tarde, amigos, tá? Pessoas aí que já são, né, inscritos no meu canal, mas vocês que entraram agora e que estejam aí inscrevendo no canal Denise Artesan, tá bom? Dando essa força aí. Eu agradecerei muito e não esquece, pessoal, deixa teu joinha, tá bom? Para estar mais e mais pessoas também vendo os meus vídeos, tá bom? Agradecerei muito. Bom, vou iniciar aqui em Salmos 92, 13, 15 que diz, plantando-os na casa do Senhor, florescerão no ástrio do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Amém? Com essa linda, maravilhosa palavra, estarei passando para vocês três canais, tá? De pessoal que eu estou indicando hoje, tá pessoal? Indico a vocês que estejam lá entrando no canal, tá bom? Escrevendo no canal, ajudando essas pessoas e tem muitas coisas interessantes no canal deles, tá bom? Primeiro, é de Lady de Paiva. Dois, a Marque ou Boer. Esse canal não é brasileiro, mas eu indico muito para vocês, vocês. É maravilhoso. Três, Sida Santos Orquídeas. Amém? Então, vamos com essa maravilha dessa Orquídea aqui, ó, com essa floração maravilhosa, que é o Apotimurana. Vamos, então, estar nos iniciando, tá pessoal? E outra coisa, pessoal, vocês reparem a minha voz, então, que eu estou bem atacada de rinite alérgica, tá? Vocês vão me perdoando aí. E outra coisa, tá? Quase chovendo, tá? E... E olha só, eu tinha que mostrar isso aqui. Olha o que que floresceu hoje, abriu hoje. Olha que lindo, pessoal. Essa aqui vem com a identificação que é o Apotilovepárcio. Mas parece, ela parece a... A pote tropical, né? Mas que é da mesma família. Olha que coisa linda, gente. Olha o labelo aqui, que coisa mais perfeito. É maravilhosa, gente. Incrível. Olha só. Ela está aqui nesse cachepô. Eu gosto muito de cachepô. E olha ali, ó. Olha que brotação lá que está saindo. Olha a grossura aqui, ó. Dessa brotação. Vou botar até meu dedo perto, ó. Maravilhosa, né, pessoal? Raízes para todo lado. Então, vamos lá para o vídeo, tá? Vou sentar aqui. Repara não, que está cheio de trenzinho preto em cima aqui, ó. É porque vai chover mais tarde e eu joguei um pouquinho de esterco curtido de gado. Então, vamos lá. Hoje eu vou replantar essa benção aqui, pessoal. Essa orquídea, gente, ela chegou aqui para mim no mês 5. Mês de maio, pessoal. Não tem cabimento. Olha aqui o broto, ó. Aí, saiu o broto de repente, ó. Ó. E está no pote garrafa pet. E não vai para frente. E aí, eu falei, eu vou acabar perdendo ela. Então, eu pensei, vou plantar logo a madeira, né? Eu estou aqui de madeira. Então, eu vou tirar ela aqui e aí já volto plantando, fazendo replante dela, tá? Olha só, pessoal, a situação dela. Ela não tem raízes, ó. Está tudo podre as raízes. Eu não sei porquê, gente. Eu não sei se é porquê. Igual eu falo, eu sou a pessoa que cultiva orquídea, mas não, eu tenho dificuldade na rega delas. Então, por isso que eu optei, está mudando elas todas. Para pote de madeira, para madeira mesmo. Porque tem cabimento, pessoal. Deixa eu olhar bem aqui. Ó, ela está com a gema aqui, ó. Com a geminha de brotação aqui. Quer dizer, eu acho que eu vou conseguir salvar ela, pessoal. Então, vamos lá. Ai, eu estou aqui, eu sou aqui, mas dá certo. Então, vamos lá ao plantio. Ó, vou colocar. Deixa eu ver se dá para vocês estão enxergando aqui. Embaixo aqui, eu vou forrar, fazer uma caminha do meu esterco orgânico, tá, pessoal? Que eu mesmo faço. Porque no início, quando eu comecei a cultivar orquídea, eu não achava para comprar aqui. Então, eu tinha muita dificuldade. Aí, eu comecei a pesquisar e achei, né, essa benção. E meu nariz aqui, né, a benção de Jeová. Então, eu vou fazer aqui a caminha. Vou arrumar aqui e volto, tá bom? Olha aí, eu já amarrei o musgo aqui em cima do adubo. E eu vou deixar o link também, além dos vídeos que eu, dos canais que eu divulguei, vou deixar o link do adubo, tá? Que eu ensino passo a passo quando eu faço, tá bom? Para vocês estarem fazendo, é maravilhoso, tá, pessoal? Eu uso só eles aqui nas minhas orquídeas. E agora, eu vou colocar ela. Eu não vou lavar ela, pessoal. Deixa eu tirar bem aqui, porque eu vi algo aqui que está amarrado, que vai me atrapalhar na hora de eu amarrar. Eu vou tentar começar aqui e eu termino. Olha aí, ó. Já comecei a amarrar e ela está toda assim, ó. Muito desidratada. Então, isso aqui vai ser uma luta travada para eu conseguir salvar ela, pessoal. Mas eu vou, não desisto, não. Eu vou tentar salvar ela. Aí, eu vou ver aqui de uma forma para não estragar o bolo, porque ele, onde vai sair a brotação. Ela está toda mole, meu Deus. Agora, eu vou amarrar aqui. Olha aí, pessoal. Já amarrei ela. Aí, aqui, ó. Em cima, eu vou fazer... Meu esposo depois faz um buraco aqui, ó. Para mim colocar o arame para espindurar. Só que, como ela está mole, olha só. Se eu espindurar ela assim, quem vai acontecer, ela vai ficar só caindo as folhas dela. Então, eu vou dar um jeito de amarrar ela assim, ó. Dessa forma aqui, ó. De ponta cabeça aqui. Porque, primeiro, vai ter mais facilidade dela sair o broto mais rápido. É como os vídeos. Pelos últimos vídeos aí que eu fiz. O que eu mostro para vocês que eu coloco algumas plantas, orquídea, para brotar sem substrato, né. Aí, então, dessa forma, ela sai mais rápido, os brotos. Então, eu vou dar um jeito de espindurar ela dessa forma aqui. Para ver se eu salvo ela, tá, pessoal. E vamos lá, esperar para ver se vai ter algum resultado, tá. Eu vou estar mostrando rapidinho aqui outra coisa aqui interessante. Olha aí essa coisa linda. Olha a cor. Até que é escuro. Cor bem escura, né. Essa orquídea aqui, ó. É a mesma coisa que aconteceu com aquela. Eu plantei ela num pote. E ela não ia para frente. Não soltava broto nem raízes, pessoal. Então, eu resolvi plantar ela nesse cachepô. Olha só o que ela está acontecendo. Já está soltando ali um broto. E já tem raiz aqui, gente, para o lado de fora. Eu vou deixar o link desse vídeo, do dia que eu plantei ela aqui, tá bom. Para vocês estarem vendo a situação que ela estava. Ó, já tem raízes aqui, gente. Olha que lindo. Já para todo lado tem raizinha aqui, ó, embaixo. Então, é isso, tá, pessoal. Essa é a dica que eu dou. Principalmente para a gente que tem as mãos pesadas para regar as orquídeas, tá. Então, faça isso. E está aqui. Olha só. Essa aqui mesmo está com um, dois, três brotação nova. Olha que linda. Agora, uma que eu achei interessante aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu vejo. Cadê ela? Eu vou achar aqui e volto. Essa aqui, ó. Olha só. Às vezes falo do pote. Agora, eu não sei se é porque esse pote é bem vazado. Ele é todo furado embaixo. E aqui deu certo. Olha só. Eu plantei ela. Coloquei só brita, isopor e brita. Olha só, pessoal. Olha a grossura desse, desse, dessa brotação, gente. E eu plantei ela agora. Quer ver? Dia, dia 28 do 8. Quer dizer, não tem nem um mês que eu plantei ela. E olha o tanto de raízes que ela já me deu. E essa brotação. Quer dizer, nem... É incrível que eu percebi que nem toda orquídea tem que mudar. Tipo assim, uma gosta do pote e a outra já não gosta. Mas vai depender também do pote, né? Essa também foi do mesmo jeito que eu fiz. E olha só. Ó. Não tem nem um mês que eu plantei. E olha só, raízes lá, ó. Já tá com raízes também, pessoal. Interessante. Essa aqui, pessoal. Olha só que interessante. A frente dela é pra cá, né? Olha só. Lá saiu esse broto lindo. Com raízes. E olha só o que eu vi ontem. A traseira dela, pessoal. Que é aqui. Tá saindo uma brotação, gente. Olha isso. Olha lá. Eu vi ontem. Achei interessante. Que geralmente a traseira da orquídea não solta brotação. Olha isso. Então é isso, pessoal. Tá? Esse é o vídeo de hoje. Tá bom? Eu peço que vocês estejam assistindo. Compartilhando aí, tá? Dando esse joinha pra a sua amiga de vocês aí, tá, pessoal? Então tá. Com essa lindeza eu termino esse vídeo, tá? Agradecendo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que nós precisamos muito. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.